E aí galera, tudo certo com vocês, comigo, tudo tranquilo na medida do possível E hoje somos de volta, Enfermeira Joy, para mais um vídeo de Pokémon aqui no canal E Pokémon que é a Enfermeira Joy, minha querida, porquêmon? De Pokémon... Quem que eu guardo aqui? Vou guardar tu, Manolo De Pokémon... Vou guardar tu, Tatiana, vou ficar com três Pokémon só Como é que é o nome desse Pokémon, Enfermeira Joy? Pokémon Unbound, lembrei Então, Enfermeira Joy, estamos com Pokémon Unbound aqui, parabéns pra mim Por que eu estou só com três Pokémons, Enfermeira Joy? Porque eu estou tentando manipular um pouco os níveis dos adversários Eu treinei demais aqui o nosso Metangue, não sabendo o que ia acontecer com ele, né? Não sabendo que eu teria um prejuízo nesse sentido Porque os Pokémons do adversário, eles meio que se adequam ao nível do Pokémon mais alto que eu tenho Aparentemente, pelo que eu vi dos Pokémons Quando eu tentei gravar esse vídeo pela primeira vez, qual não foi a minha surpresa? Quando eu vi que estava lá, viveu 29, 30, os Pokémons iniciais do nosso amigo, líder de ginásio Eu pensei, que cagada é essa? E como o Metangue ficou muito treinado, porque eu quis colocar esse Pokémon aqui, sobretudo em nível 20, né? A nossa querida Renata, que precisava de um Pokémonzinho voador Quer dizer, precisava, entre aspas, né? Mas eu queria ter um Pokémon voadorzinho E a Kiteira não aprende o golpe de voadores, essa palhaça Então eu treinei a Renata pra chegar neste momento Só que adivinha, não adiantou de nada Porque cagou o time todo Cagou o time todo em relação à batalha O que é um saco, pra ser bem sincero Porque eu estava olhando meus Pokémon, deixar todos equilibradinhos Que coisa mais chata é isso? Mas beleza, olha só Parece que é de fato isso O Pokémon mais fraco dele, ele fica no nível Do meu Pokémon mais forte, o outro fica um nível a mais Pelo que eu estou vendo é isso Porque estava 28, um estava 28, o outro estava 29 Agora o meu Pokémon mais forte está em nível 21 Como vocês claramente notaram, né? E ele está com um Pokémon 21 e outro 22 É um palhaço mesmo, né? Mas é isso, vamos lá Pluck Jogos com dificuldade aumentada Por que as pessoas gostam tanto disso, hein? Por quê? Por quê? Pra que isso? Pra que isso, gente? Pra que isso? Eu soube que estou jogando no difícil, né? Eu ia dizer que estou jogando no padrão, mas não Não é porque o segundo de cima pra baixo Lá nas opções esqueça o padrão Vamos lá Talvez eu mude pro padrão depois desse Que eu não tenho paciência pra isso Chander Wave Ok Ninguém acerta nada aqui, por favor Obrigado Obrigado Ih, ninguém vai acertar nada mesmo Vamos lá de Pluck E vamos lá de Chander Wave no outro Ok Ah, ele tem uma... Ai, que filha da mãe Mas bom que ninguém acertou nada aqui esse turno Isso é bom Será que com essa cura eu consigo matar ele? Acho que não, né? Eu acho que ele se cura, se não me engano Na última batalha, parece que ele usa poção, né? Vamos lá de Bite Quick Attack Quick Attack é bom A não ser quando erra, né? Aí não fica bom, não Aí, beleza Gostei disso Isso foi bom Isso foi bom Isso, entretanto, foi bom Quer aprender o quê? Rusty Rusty Vamos esquecer aqui o Groll Vamos aprender Rusty Eu acho Um, dois, três Puff Rusty Apreendido Maravilha Nível 20 Dragon Breath Dragon Breath No lugar do quê? Acho que do Myst Já tem Myst demais Esse jogo É muito chato esse Myst Coisa chata Já tem um... Uma neblina imensa aqui rolando Tem a neblina imensa rolando, né? Acho que tem É, tem a neblina imensa rolando, sim Beleza Podia errar os golpes mais tudo que eu, né? Só porque Eu não vi que coloquei isso Por que eu tenho que levar As borduadas aqui da vida Vamos lá de Chander Wave Uh, One Hit caiu, hein? Isso foi bom Tá, não precisei, né? De Chander Wave aqui Nem nada A gente bate aqui nele Ele é fada, né? Vamos lá de Pluck Que é o que eu tenho de melhor E... Bait não é bom contra ele O que é tech, né? Tentar acertar alguma coisa Eu vou acertar em algum momento esse cara É uma boa pergunta Talvez não Talvez não Talvez esse cara fique vivo para toda a vida Mas ele pode não bater, né? Aí, acertei alguma coisa nele Hallelujah, irmão Vamos lá Vamos matar Dá pra matar, hein? Tinha que acertar o golpe Pra matar, entretanto Isso era um requisito Era um requisito Faltou avisar meus pokémons isso Era um requisito pra eles Ah, o Super Pony Ele não tinha usado no outro Ele não deu a chance É verdade Tentei esquecido disso Pensei que já tinha usado Mas não Não deu tempo de ele usar no outro Vamos lá de Pluck Acertar esse Pluck Boa, Renato É isso Às vezes é bom acertar um Pluckzinho, né? Mesmo no meio do Fog todo Aqui, da Neblina louca No Nevoeiro maluco Ok Poxa, Renata Tá perdendo as oportunidades Renata, não pedo aqui de oportunidade Estão prontos para uma batalha de 33 anos? Podia ser rápida Mas não vai ser Podia ser Mas não vai Não vai Espero que ele não acerte um crítico em mim Que acho que eu não tenho Revives Ok Vamos lá Vamos lá Ai, que saco De novo Mesma coisa? Aê Mas o Pluck é o mais importante É Não adianta muito isso Não adianta muito Por que será que a Renata não pega? Será que a Pluck não tá Tocando aquela no chão, né? Renata é voadora Caraca, o meu Pluck não pega uma vez Pega aí, Pluck Uma vezinha só Que tu já mata ele Se o Pluck bater uma vez Acabou a batalha Vamos lá Pluck Quick Attack tá indo bem, né? Mas o Pluck não tá me ajudando Será que é algum tipo de Peculiaridade do terreno? Será que a Ularia vai ter que vencer sozinha Só no Quick Attack? Porque o Quick Attack dela tá entrando, né? Aê Finalmente crítico, né Renata? Obrigado Obrigado por esse crítico Realmente de grande importância, Renata Foi muito relevante Esse seu crítico aí Seu 6.080 Beleza Vitória aqui Olha só esse Insignia, hein? Parece maconha Beleza E eu acho que é mesmo E pegamos Um golpe Grasnot É um bom golpe de planta Agora eu tô um pouco em dúvida Eu não quero esse sistema aqui, não Uh The Pop is here to get us again O que é isso? Os policiais? Realmente eles são Olha só Que beleza E nem me deram um pouquinho, né? Eu vou acabar preso E nem consumir Que coisa mais triste Tá certo Não vou dizer não Zinca Ah, Zinca Tem uma droga específica Que é verdade Eu tinha esquecido isso Da história do jogo Vou dizer que não É Beleza Pois é Eu fui vítima Na verdade eu fui Na verdade eu não sabia Na verdade eu não sabia Eu sabia Acho que não sabia Alguém me disse? Na verdade eu tô prestando atenção Na história meio por cima Talvez eles tenham me dito anteriormente Agora acabou, né? A neblina Agora que eu venci o ginásio Legal Eita Voaram ali pra não ser pra onde Mas beleza Enfermeira Joy Conseguimos Vencer o ginásio da maconha E com isso Conquistamos nossa próxima insígnia E eu descobri aqui Que temos esse elemento aí Extra de dificuldade Acho que eu vou mudar Essa aqui Opção logo Cadê a opção? Não é aqui não Como é que faz Pra mudar? É aqui Ah Bota Vanilla logo Eu não quero ficar Me incomodando com isso não Vamos usar dificuldade Fácil Enfermeira Joy Teoricamente Vanilla É pra ser padrão, né? Mas nesse jogo aqui Quando vê é difícil Vou pegar todo mundo De volta agora Beleza Todo mundo de volta aqui E bora vazar Vazante Na vazaria Será que os treinadores Normais também são assim? Vou ter que ficar Me adaptando a isso Eu só fiz questão De vencer esse ginásio Porque eu não quis, né? É Vencer sem Mudar a dificuldade logo Ou melhor Vencer Não quis vencer Na facilidade Vamos colocar assim Pra dizer Ah, esse aqui pelo menos Eu venci na dificuldade Que eu me propus Mas depois disso Tá de boa demais O que eu compro aqui? Super potion Que eu também não quero Me incomodar Vamos lá Quatro Fazer cinco Talvez comprar algum item extra Talvez fosse bom Talvez fosse bom O que é que tem de Furryu aqui? Pokéballs Talvez Eu tenho Pokéballs Acho que não Tenho não Me dá cinco Obrigado Obrigado comerciante Ok Vamos embora Agora por onde, né? Onde que a gente vai? Vamos por cima ou por baixo? Tem um caminho por cima Tava bloqueado Era isso? Caminho de cima Eu dei uma treinadinha Aqui em cima rápida Mas eu não sei como é que funciona Muito bem o caminho aqui de cima Eu acho que não fui muito longe Aqui Acho que não tinha todo mundo Tinha pra enfrentar, inclusive Acho que enfrentei Um de dois palhaços Mas acho que não todo mundo Ou já enfrentei todo mundo aqui E tu, criança? Acho que eu te enfrentei No próprio vídeo anterior Assim, pai Vamos entrar na floresta Ah, não Aqui é só Paraíso das flores Deixa eu ver se tem uma coisa Do outro lado Agora que eu já venci o ginás Vamos ver se tem algo aqui Porque eu não fui muito longe Que eu tava temeroso De que encontrar algo problemático Caraca, é um lugar grande, hein? Mais um Pokémon selvagem Outro Flabebe 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 Samus Deixa eu passar pra cá Aham Eu venci o ginásio Como assim? Eu não sou digno? Eu venci o ginásio Como assim? Olha, um Pokémon diferente O Oricuriu Eu vou adoro também, né? Mas eu já tenho Você bem que é diferente Deixa eu correr Então eu não posso passar pra cá agora Não é o caminho Não é o caminho Cutie Fly Cutie Fly Deixa ele aí Vamos embora Será que eu consigo pular da ponte? Não consigo Não consigo pular da ponte O que tá acontecendo? Muitos loucos o que aconteceu nesse vídeo, né? Tem a maconha Quero pular da ponte Tá ficando inapropriado Pra todas as idades desse vídeo aqui Se a gente continuar dessa maneira Deixa eu correr Aqui Não tem nada Muito mato Deixa eu ir embora Vamos vazar aqui Isso é da frente Cutie Fly Eu estou com compromissos Compromissos aqui a serem feitos Vamos lá então Que eu não sei exatamente quais são Inclusive meus compromissos Mas eu sei que eu tenho De fazê-los Deixa eu ver se tem alguma missão extra Fora as missões que eu já Que eu sei que eu tô com elas ativas Falar com o professor Logger Friend Entre o escotal Eu não fiz isso Na verdade Acho que é o de sempre, né? Tá, eu acho Deixa eu passar pra cá Vamos então procurar o amigo Dele aqui Entre o escotal Eu estou em Drisco Onde é que tá esse rapaz? Deve estar aqui, ó Tem cara de ser isso O que é que é isso? Lê a placa Trainer House Ah, aqui vocês disseram que eu podia treinar Foi aqui, ó Ah, cadê o véi? Alguém viu um idoso? Ok, peraí Eu não queria enfrentar tu não, cara Eu só queria ver como é que é o esquema aqui Não era isso Não era isso que eu queria fazer Não era isso não Algum de vocês é fada? Acho que tu, né? Vamos de bait nesse outro Não é bait, tu vai ser muito bom aqui Nem é fada Ou então é misturado Vamos lá, baitzinho ali É Bom alvo escolhido Gostei Lick Tang O Estimulo tá quase morto, né? Vamos de bullet punch aqui E bait aqui Beleza Crítico Boa Sempre a gente gosta de críticos, né? Tá meio alambida Não é ocasião pra isso Até gosto Em certos momentos Tá mais inapropriado ainda Se continuar desse jeito Vamos lá Esse aqui é fada Não é? Não Eu sempre acho que as coisas são fadas Ele é só normal Né? Acho que só Vamos de bait aqui Não vai precisar Vamos de bait no Aldino então Tá Me enganei um pouco de alvo Mas tudo bem Essa batalha tem sobra Não precisa prestar atenção muito nela não Ela tá bem de boa Maravilha Vencemos Não sei nem porquê Mas ganhou aqui Sempre bom, né? Quer dizer Depende A gente viu que nem sempre é tão bom assim Tatiane Precisei adequar o meu time Em razão Das experiências ali Complicadas Tatiane evoluiu No belíssimo Ravriana Eu posso enfrentar você várias vezes? Não Olha, ele me explica muito bem Explicadinho Na verdade não tem muita explicação pra dar Mas gostei que ele explicou Se eu quiser enfrentar Ele tem que sair E entrar de novo aqui No Battle Trainer Devia ter treinado aqui Mas como eu só vi o aviso de vocês Depois que eu tava gravando o vídeo A gente treinou no mato mesmo Em primeira joy Da maneira mais demorada possível Se bem que não foi tão ruim Que eu tava assistindo coisas legais Não foi em primeira joy A gente os dois assistia Daquela Não, só fui eu mesmo em primeira joy Você não estava assistindo comigo Estava na solidão Agora cadê o professor? Vim entregar uma missão Acho que é esse idoso aqui Não era esse cara Era? A filha do legendário É o Aros Sou Ok Eu sou mesmo Tá dizendo que o meu pai É um homem incrível Ok O mundo vai ser rechado Com mais afeição Se eles forem apresentados a mim Foi isso que você disse? Ok Tem muita gente que não conhece As aventuras do meu pai Tá Ele falou, falou Tudo muito vago Mas eu nem sei O que o meu pai fez Eu deveria saber? Esse cara aqui tá Peraí Como é que é a pergunta? Você sabia que Quando você desliga o seu console Sem salvar Uma bomba Destrói tudo Do mundo É Tá bom Vai cara Que essa é a tua conversa mole Você nunca Não consegue notar isso Porque no mundo paralelo Uma dimensão alternativa É criada Toda vez que você recarrega Tá dizendo ali Que é pra eu Tomar cuidado Pra não fazer A destruição do mundo Novamente Ok Sem times Você Sem vezes Você vai mostrar O seu Se eu disser Sem vezes sim Eu vou mostrar Eu vou mostrar Que eu estou Importando com isso É pra eu dar 100 saves No jogo E eu concluo a missão Desse cara É isso mesmo? Que missão Mais manuca Tá certo Tá certo Ele falou Basicamente Resumindo a lógica Que quando eu Saio sem salvar o jogo O mundo é destruído Então é por isso Então é por isso que eu tenho Que eu tenho que salvar o jogo 100 vezes Porque aí é porque Eu estou mostrando Meu comprometimento Em manter o mundo Saudável 100 vezes Essa é a mesma missão Eu tô falando pra mim mesmo Eu acho Só pra tentar Capturar De fato A maluquice Que essa missão é Mas tudo bem Não vou fazer isso Obviamente Essa missão Nunca vai ser concluída Parabéns Não tô nem aí Pra isso Vamos lá Falar Ah esse aqui Com certeza é você Uhum Sim foi mandado por ele Ok Não sou Não sou versado Na história de Boria Mas também não quero saber né Ah pra dizer que sim Aparentemente Se não Ele não me diz Vou dizer que sim Excelente Ah ele vai me explicar Mas eu falei que sabia As forças sombrias de Borios Foram seladas Na distância Há muitos anos atrás Três legendários pokémons Três pokémons lendários Foram usados para selar Ok Foram trazidos de volta Nas ruínas do vazio Nas ruínas do vazio Nas ruínas do vazio O poder que eles Né Tem Vai ser Despertado de novo Isso deve ser O que os bandidos Estavam atrás Eles querem Engolir Borios Nas sombras Novamente Ok Não tenho certeza De qual vai ser O próximo Ao que está acontecendo De errado Jax O neto dele Ele vê Essas caras de preto Indo na direção Do Sindri Vulcano Aí o avô Falou Que estava falando Pra Nuba Aqui da história E do próximo Ao possível E que isso Confirma As suspeitas Dele Estão indo Até atrás Do Moltres Não foi isso Que eu ouvi eles Pegarem não Eu deveria Tentar pará-los Ainda não Jax Ok Você primeiro Precisa voar Para as Frozen Heights E trazer o professor Log aqui Tá certo Estou indo Pro vovozinho Ih Tem uma reunião Agora Tem uma aglomeração Na casa do vovô Inclusive com Dois Pessoas de idade Avançada O que não é nada bom Escutemia O que você acha Que tem que ser feito A respeito disso O Arthur Fazendo que ele acha Que Jax É capaz de resolver O problema Ele se provou Até este momento Tá certo Ele estava planejando Mandar ele Para confrontar Essas sombras E pará-los Antes Que eles encontrem Moutras Antes que eles o alcance Tá dizendo ali Que ele acha Que a polícia Já está no seu caminho Mas a ajuda Dele será Muito bem-vinda Tá Ele vai pará-los E salvar Moutras É legal Que não vou ser eu Dessa vez Porque Eu ir para casa Mas eu tenho que fazer A minha missão De ginásios Eu poderia ganhar Grande experiência Assistindo o Jax Vencer as sombras Quer dizer Que eu vou ter que Vencer sozinho Aparentemente É isso Eu não vou ficar Só observando Lá Tá certo Vamos lá Então Seguir o Jax Deve estar naquela parte Anteriormente bloqueada Nem é Deve ser para a esquerda Da cidade Os pokémons Estão 100% Aqui Vamos ver Pokédex Não Caraca Cliquei duas vezes Eita Beleza Agora foi Vamos lá Jax Você está salvando O mundo aí Jax Estou indo atrás De você Opa Tem um item ali Tem um item ali Deixa eu pegar Esse item Vamos lá Como é que é Item Scrator Vamos teoricamente Acompanhar o Jax Salvando o mundo Era para cá Mesmo que ele estava Foi para cá Mesmo que eles Era para ir Não está aparecendo isso Acho que estou Me confundindo Vamos lá Confusion Beleza Vencemos Maravilha Lediba Vamos colocar Renata para dentro Entra aí Renatinha Minha flor Vamos lá Não era pack Não era pluck Até porque Eu quero acertar Meu pluck Fiquei meio traumatizado Do ginásio Tentei acertar 200 plucks Acertei 2 Foi essa a lógica 1% de pluck Acertado Derrotamos o dog Aqui Espera aí Eu não estou No lugar certo Ah é Tá certo Cinder Vulcano É para cá Esse era o caminho Tão diferente Mas não Estava certo Como diria o Chaves A única vez Que eu estava Errado Foi quando eu achei Estar enganado Deixa eu correr Aqui do Sidote Mudar os pokémons De ordem Eu acho Colocar o pokémons O voador na frente Já que estamos Enfrentando insetos Aqui Talvez seja uma Boa pedida Chega aí Malandrage Chega aí Malandrage O que tu tem Para mim Deu Peter Vamos lá Pluck Na cara dele Beleza Demais Próximo pokémon Kakuna Cai para dentro Aí Kakuninha Meu garoto Vamos lá De Pluck Vitória conquistada Level 17 Na parte dele Vitória para a gente Derrotamos o Anthony Deixa eu pegar esse item Tem que estar aqui Teme 100 100 Meu Deus Que bonito Vamos lá Sidote Continuar para cá Enfurnar um pouquinho No mato Pegar o cogumelo Para a gente ficar ali Bem louco Não Não Ser cogumelo hoje Chega de drogas O Big Game Já teve drogas demais Por um vídeo Vamos falar com essa senhora Aqui Essa senhora assombrada Fazendo-se o ritual Então minha querida Eu estou indo Na direção De um cara Que eu nem conheço Para tentar assisti-lo Resolvendo uma missão Muito perigosa Que provavelmente Ele vai Falhar nela Inclusive E vamos ter que Tomar o lugar dele Para resolver Essa missão Muito perigosa É isso que vai acontecer Estamos nessa missão E você está me atrapalhando O que eu faço aqui agora Eu queria aprender O Shockwave É um bom golpe Golpe forte Não erra nunca Olha só É um golpe com a cura Se der tracinho Tracinho Sempre é uma cura Se der muito boa Tracinho Tracinho Só que eu esqueço O que? O Chandra Wave Me ajudou Na batalha Spark Eu quero o segundo Golpe elétrico Até porque um é físico E o outro Especial Quick attack Também é útil E o Byte Eu não tenho Um substituto Óbvio Para o Byte Acho que eu vou esquecer O que é tech Não sei se é uma boa Decisão Não Vai ser a decisão De hoje Pumpecabu Renata Já está aqui Renata Hoje eu estou Realmente muito louco Parece que As drogas Do próprio jogo Me deixaram Meio entorpecido Vamos lá Pumpecabu É cedo de manhã Estou gravando Em torno É 7 e 38 No momento Talvez seja por isso Deixa eu passar Para cá Vamos lá Plucks E uma vantagem É que possivelmente Existe uma boa possibilidade Que se fosse mais adiantado No dia Eu tivesse estressado Já com o fato Do jogo ter Dificultado o ginásio Para mim Mas como ainda estamos No alvorecer Ainda estou com bastante paciência Vamos lá De pluck Não bastante Não é que eu não sou tão paciente Mas com paciência O suficiente Ai Carly Os anos foram difíceis Para você Ai Carly Eu ouvi dizer Que a sua série Vai voltar Desse jeito que você está Vai ser um pouco esquisito Deixa eu passar Na cara dele Leve 23 Para Renata Se pronuncia Renata É assim Ok Não Não é assim Olha isso Como eu saí pulando Bonitamente Pensei que ia pular até ali E pulei E eu posso voltar agora Ou eu estou preso aqui dentro Não posso pular de volta Seria esquisito Se eu estivesse preso mesmo Vamos passar para cá Ok Gostei dos meus pulinhos aqui Foram bonitinhos Não foi? Achei bem simpáticos Vamos lá Senhora idosa Como é que a senhora está aqui Nesse dia bonito Pluckzinho na cara do teu guest Bom trabalho Vem o chupeta Grande chupeta Vamos lá de pluck Muito bom Vitória conquistada E pum picaboo Para a gente terminar Aqui os nossos trabalhos Por hoje Vamos lá de pluck Vamos terminar os trabalhos Por hoje aqui Não sei Vamos sair Vamos embora mais um pouquinho Ah não é aqui a saída? Minha senhora Planta aqui Minha senhora É para cá Ainda bem que tem uma placa Porque senão não fazia Minima ideia Que não tinha nada aqui Ok Vai entrar na caverna Obrigado o jogo Por ter me instruído Onde ele entrou De outra forma Eu realmente não saberia Onde ele se embriou Esse maluco Deixa eu passar para cá Lillipump Tem graça de pokémon direitinho Para ver se não aparece Nada de interessante aqui Eu devia ter concluído A missão do ginásio Mas eu supongo Quer dizer Do ginásio Do lugar de treinamento Três poções de graça Aí sim né Se bem que são poções normais Então aí nem tanto Uma enfermeira Joy Vou ter que enfrentar ela primeiro Vou mais uma enfermeira Joy Aparentemente Vamos lá de Pluck Na cara do Starly Beleza Bom trabalho Renata Quem aqui vem Quem aqui vai Chancey 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 Vamos colocar o Vitorino Entra aqui Vitorinos Vamos lá Beleza Eita Tudo bem Duas vezes foi bem de boa Confuso Não é bom Mas também o outro nem era tanto Crítico Leve o 29 para Vitorino Boa Vitorino Meu garoto Derrotamos aqui Tatiana pegou 25 Derrotamos a enfermeira Laura Obrigado enfermeira Vamos aproveitar Que estamos aqui Num lugar bem de transição Que é na entradinha De uma caverna Junto de uma simpática E enfermeira Para encerrarmos aqui O vídeo de hoje Mais um capítulo emocionante De Pokémon Unbound Onde tivemos uma batalha Complicada de ginásio Aqui para fazer Não foi tão complicado assim Pelo menos com a nossa Modificação Foi complicado acertar O Pokémon adversário Essa parte foi bem complicada mesmo Ainda bem que a gente conseguiu acertar No Como é o nome dele? No Gloom Se o Gloom tivesse ficado vivo Por muito tempo Essa batalha poderia sim Ser complicada Mas é isso Primeiro ginásio conquistado Vamos continuar aqui Nossas aventuras Que eu acredito que vão Envolver Enfrentar Time maligno No próximo vídeo Mas vamos aguardar Para ver se vai ser isso mesmo Valeu mesmo pela companhia Um grande abraço Fui 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 Fui